MÚSICA Também com esse projeto de destruição do mundo ao qual a gente pode dar o nome do capitalismo. O que você está falando tem muito a ver com... Hoje eu estava lendo uma entrevista e a certa altura de uma mãe estava falando do filho gay dela e ela falou assim o meu filho não pode ser, não vai poder ser. Ela não falou ser quem ele é. O meu filho não vai poder ser. A questão da existência. Acho que nós precisamos hoje tentar salvar o Estado, salvar a religião, as instituições, porque são elas também que são capazes de sustentar o importante nesse momento para aqueles que... Cidadãos das causas e dos partidos. Essa antecipação ética significa que mas vou trazer para a minha vida o grande desafio. Então o presidente Lula se construiu da nacionalidade do PT. houve também que eu seria a única mulher... Tchau.